Bicicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Ei, vocês! Ei, vocês! Não fujam, não fujam! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vocês aí, topozudas, voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui! Não, não, não fujam! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Vamos para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, vem comigo para o inferno! Sim, eu vou pegar um por um! Ei, ei, vocês aí! Ei, vocês aí! Ei, vocês aí! Eu vou pegar o inferno! Velha, eu vou te levar para as profundezas do inferno! Ei, você aí, eu caixa-sego! Ei, eu vou pegar o inferno! Ei, eu vou pegar o seu sofrimento nas profundezas do inferno! Eu vou pegar o inferno! Eu vou pegar o inferno! Ei, eu vou pegar o inferno! E aí, vocês aí, vocês aí!